A agricultura familiar no Mercosul hoje conta com uma reunião especializada, a REAF, reunião especializada sobre agricultura familiar no Mercosul. A REAF foi proposta em 2004 pelo governo brasileiro e pelos movimentos sociais brasileiros, o restante do Mercosul, para que o bloco tivesse um espaço de diálogo entre governos e organizações sociais sobre o setor, sobre agricultura familiar. Um espaço de diálogo sobre políticas públicas, um espaço de diálogo também sobre facilitação do comércio dos produtos do setor. E é uma reunião que tem conseguido, ao longo de quase nove anos, importantes conquistas em termos de políticas públicas.